Paxa Branca, Adolfo Pena, Rodrigo Oliveira e Thiago Brazuga Scott Vamos Cid! Sem moleza Cid! 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 Sobe! Sobe! Cid! Cid! Parou! Parou! Vem o pesado Alexandre Ríder! Boa Cid! Vamos Cid! Vamos Cid! Vamos Cid! Douglas, Ricardo, Rodrigo Borges Não deixa eu botar o gancho! Deixa lá! Vem! 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 Carlos, fecha lá pra não deixar botar o gancho! Fecha lá! Vamos Cid! Vem! Fecha aqui! Sai! Bora! Vamos Cid! Fude pra trás! Fecha ele! Fica pra trás Cid! Boa! Boa! Pega a lapela dele Cid! Sobe! Sobe! Caça ele Cid! Caça ele Cid! Vai pra cima! Vai pra cima! Vai pra cima! Calma! Pega a lapela dele Cid! Vamos Cid! Vai! Pega! Pega cruzado! Cruza! Ajeita! Cruza! Ajeita! Ajeita! Com calma! Ajeita com calma Cid! Ajeita com calma Cid! Ajeita com calma Cid! Ajeita com calma Cid! Sobe Cid! Abaça! Abaça! Não! Cid! Não! Cid! Segura! Boa! Boa Cid! Tira ele daí! Tira ele daí Cid! Não dá esse braço pra ele! Isso! Isso! Não dá esse braço! Faz banana! Bananinha Cid! Bananinha! Bananinha! Joga ele longe Cid! Boa! Boa! Carlos! óculos! Boa! Beleza! São duas! Goa! Beleza! Cid! barreTime Cid! Sem moleza Cid! Eeeee! Cid! Fecha ele! Fecha ele! Fecha ele Cid! Sem moleza! Raspa! Raspa! Não deixa ele se mexer Pega o braço dele, Cid Pega o braço, não larga O braço dele é teu Vai Vamos, Cid Pega o braço dele, não larga Agora Vamos, Cid Estoura esse braço lá atrás Trabalha quadril, meu Vamos Trabalha esse quadril, vamos Mais, sobe mais Abraça Vamos, Cid Para o outro lado Para o outro lado Vira, Cid Cid, gira, pega a perna dele Cid, pega a perna Gira ele para o outro lado Mete força, porra Mete força, porra Mete força, porra Vamos, Cid Cid Vamos, Cid Mete força Larga o braço, vai, Cid Cid Levanta, meu Vamos, Cid Você mexe Vamos, Cid Troca de mão, Salapela Troca de mão, Salapela Que tu pegou a dele A mão lá, ó Vamos, Cid Vamos, Cid Vai, Cid Vai, Cid Vai, Cid Barrigada Barrigada e gira Barrigada e gira Vai, Cid Barrigada e gira Com o contrapoio Vamos, Cid Vai, Cid Barrigada e gira Com o contrapoio Pega a perna dele Pega a perna dele Pega a perna dele Pega a perna dele Gira, gira Gira, gira Com o contrapoio Com o contrapoio Vamos Explosão Explosão, Cid Vamos, Cid Explosão, Cid Com o contrapoio Explosão, vai, Cid Levanta Dá-lhe outra Vale outra Faze, meu Faze Faze Falhaço Faze Faze Filha da puta Faze Depois Faze 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 Faze